Depois de meses de investigações, a operação caça níquel durou quatro horas. Foram apreendidas 63 máquinas em 22 locais de busca em Giparaná, entre eles 17 pontos comerciais, um escritório de contabilidade e quatro residências. Em uma delas, segundo o delegado da Polícia Federal, funcionava a sede da empresa Dragão de Ouro, comandada por o Everson Paulo dos Santos, o popular polaco, acusado de exploração ilegal de máquinas caça-níqueis. No princípio, não apareceu outras pessoas explorando essas atividades, mas é bem provável que haja em outros pontos comerciais da cidade também a exploração dessas máquinas, o que não impede que a gente realize novas apreensões. Uma análise prévia da perícia constatou que os componentes eletrônicos das máquinas são importados ilegalmente, caracterizando o crime de contrabando, e não é descartada a hipótese de fraude. Se ficar comprovado também na perícia a ser feita posteriormente que esses componentes internos, o sistema é programado para fraudar a aposta, para fazer com que o apostador sempre perca, essa aposta aí pode estar caracterizada como um crime contra a economia popular. O próximo PAS é analisar as provas e verificar o envolvimento de mais pessoas no caso e denunciá-las ao Ministério Público Federal.